a casa mano está muito está muito mal do meu mouse cara é que burro da zero pra ele está muito malo de controle o manito opa não sabe aqui nossa está muito ruim cara meu deus que sofrimento cara que eu tô aqui para matar esses cara aí já foi um morre aí ó o que é isso epa não forasteiro não cara eu tenho medo não tem cadê você cadê você eita porra venha venha não passa pela bomba animal a ariel cego men a bomba tem que passar na bomba sou doente passa na bomba meu deus que zumbi burro eu fiquei do ladinho da bomba para ele passar pela bomba e ele não passa pela porra da bomba esquiva do tiro ainda mano lazarento rapaz não acredita que ele desviou para isso o cara tá rodando o cara roda o cara dá desgraça mas drogado falando com o cara da sua imaginação de imaginação como assim meu deus e não dá para bater lazarento o que é isso mano os cara não matava aí e é foda ser pobre né isso é pior do que viver no inferno tudo isso tem que acabar de uma vez mas que seja logo porque eu já não aguento mais o opa eu vi eu vi você a moleque você quer me assustar é isso vai 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 aí moleque se fodeu e aí olha o alarme o alarme ali cara aí marco efeito da droga tá passando eu tô sumindo a minha imaginação é o louco vai me deixar cara você vai me deixar cara ó ó temos uma era não meu deus sim pois eu sou um deus entediado no universo e fui dormir criou o mundo com minha imaginação pois eu me senti muito só não cara minha presença me basta homem do céu que eu faço aqui cara eles me pegaram eles me viram ó meu deus cara não 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 deixa eu passar deixa eu passar tô passando tô passando passei de trás de mim não cara fudeu eu criei um fiel seguidor um fiel seguidor que me ama e é apaixonado por mim cara que bosta cara ele vai me matar impostor impostor ele vai me matar ou seja eu só gosto de aqui ahn cogemos lá escopeta tá vou coger essa bosta aqui também mano socorro 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 vai embora agora que isso mano os cara subiu aqui impostor os cara subiu aqui véi corre perfeitamos fugir agora caralho eu tô na bosta homem fudeu cara meu deus você tá sumindo de novo cara não suma tacar o que cara os cara vai me descer a motosserra aqui homem olha só o bicho vindo ali véi é que olha agora pode처�ra hora e agora hospital agora para essa punhetona aqui velho e bora lá pode vir podinha venha venha 40 einmal 4000員 pode vir a tira esgracias Meu Deus cara que agonia Cacete, velho Mano, já peguei a 12 Já tô metendo isso aqui, ó O que é que eu vou fazer aqui, ó Vai, 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 vai Não, velho, eu vou ser acertado Vou ser acertado, cara Vou ser acertado F, 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 F Não fui Caralho Bora, impostor, bora, impostor Mete bala nos caras, impostor Mete bala nos caras, impostor Deixa eu juntar mais, pode vir Isso, boa Mano, vou recarregar Recarrega, meu filho, recarrega, meu filho Não O maluco me meteu uma foçada, velho Ainda bem que eu tava esperto Lá vai eu com a granada Ó, lá vem outro martelo, homem Meu Deus, agora eu tomei Agora eu vou tomar Aí, soca Morreu? Morre De pra de mim? De pra de mim, não Não tem, não tem, não tem de pra de mim Mentira Aí, caralho Homem do céu, eu tô com medo do cara Eu tô com medo do homem Meu Deus, os bichos não morrem Não tem ninguém atrás de mim, não Não tem ninguém atrás de mim Ai, acabou Acabou, cara Impostor que eu faço Impostor Impostor, acabou Impostor Impostor, acabou A bala A bala Não tem pra onde correr aqui, não Homem É que é Resident 4 Ai Não Meu Deus, homem Acabou Fudeu, homem Fudeu Toma Toma Tome Tome Morre Uh Meu Deus, eu nunca tranquei meu cu nesse jogo desse jeito assim, velho Caralho Ganhei, filho Que triste, o que é, filho O cara é monstro Tome Buона O cara é como um Porto Quero 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 Quero